E aí galerinha beleza Joutinho aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal bom galera dessa vez eu tô dando aqui para vocês uma textura para o seu Minecraft PE 0.13 beleza pode vir para qualquer beauty aí funciona tá ok e bom galera essa textura aí ela melhora o desempenho do seu Minecraft PE ela tira o lag tá galera então vai dar aí para que tiver um tablet meio ruim no celular meio ruim então vai dar para jogar legalzinho beleza eu vi essa textura no canal do TKC eu vou deixar na descrição do vídeo os créditos para ele beleza galera então vamos dar um jogar aqui tá muito legal vocês podem ver muito bonito vou entrar nesse mapa de Skywars que saiu o vídeo dele já hoje aqui beleza vamos subir aqui e vocês podem ver que os itens aqui os blocos são bem lisos tá ligado não tem tantos detalhes e tals vamos subir aqui rapidão nossa mano é muito legal eu gostei muito dessa textura como vocês podem ver né deixa eu só botar meu campo de visão para terceira pessoa boa pra é terceira pessoa né e aqui galera tá ó o mundo os mundos olha como fica bem legalzinho dá para você ter um PVP fazer coisas legais aqui né olha aqui ó né vocês podem ver e ó que eu vou em opções não em opções não vamos ver aqui os blocos olha os blocos também mudaram muito galera mas ficaram muito bem bonitos eu gostei tá não é tão bonito assim mas é bem legais olha os minérios e tals né as espadas aqui tem o arco tem TNT olha também vamos isso aqui mano eu tô hoje eu tô a fim de explodir tudo tá ligado mas as espadas são bem grandes tá ligado são tudo iguais as espadas mas ficou bem top mano essa textura tá ligado então vamos vir aqui opções é porque é uma textura mais para tirar lag né galera então não vai valer espadas e tal ela é muito parecido só que parece maior no desenho né vamos dar uma mirada aqui ó é default tá a flecha então não mudou nada vamos pegar esse seiro aqui porque eu já sabia que eu explodi isso aqui depois né ahn as armaduras também ficaram iguais só ficou um pouco diferente e tal lembrando já é para 1113 mesmo até as portas mudou o vidro tá bem top a textura sensacional beleza então já merece o like aí então já deixa seu like para dar aquela força e é nóis né como eu falei eu vou explodir o mapa mano eu vou explodir esse mapa porque a gente já mostrou muito desse mapa hoje né esse mapa tá sendo um tá ficando famoso aqui no nosso canal né aqui ó filho vocês precisam explodir isso é se tiver saindo tnt nossa legal filho nossa ela tem uma esquerda nossa é bem legal galera eu gostei bastante dele então explode o mapa tchau tchau mapinha vai explode filho vai e adeus first metade do fish foi explodido né mas galera essa foi a textura tá se você gostar deixa seu like se inscreve no nosso fordito vê aí o mapa desse mapa aqui que eu fiz um vídeo vídeo sobre ele para vocês fazerem do a hoje beleza então vem aí e é isso galera muito obrigado por assistir o vídeo até aqui deixa o seu like se inscreve no nosso fordito com mais notícias sociais segue lá no Twitter e Instagram que eu tô na sua fanpage e é isso galera valeu falou e fui